Qual é o assunto? Com toda a nossa humildade e alegria para consigo Nos paga um jantar nós dois É pegar ou largar? Esta é a voz Diogo S. Convide então a Tuxa Sim Para um inesquecível jantar Oi amiga, que surpresa Obrigado Podes sentar aqui Obrigado Não faço nem ideia do que é que será o jantar, amigo A sua missão é Entrar no restaurante como se fosse A empregada de serviço E trazendo a conta Gostar muito da jantar Do meu restaurante, gostar de a voz Adoramos Eu trajo a conta A conta, meu amor Este é um restaurante que não dá para pobre, querido Olha, sobremesa E a entrada São 500 cés Não, não, não Tens para lá que eu vou levar tudo Olha A banha é tudo, querido Olha, 500 césar só a entrada Mas o prato principal Gostaram do prato principal? 500 euros Está muito caro A bebida é um vinho muito caro Outros 500 euros Não, não pode ser verdade Olha, amiga, ainda dá tempo de devolver um bocado Olha, olha, finaliza bem tua tarta de queijo com frangueça Porque são outros 500 euros Tuxa e Diogo 2.500 euros serão retirados das vossas contas Opa, você é maluco, não vamos pagar Não, não, ainda pago 500 euros o vinho É porque és a importação da Espanha, querido Mas é o vinho que custa ao mesmo que ao Peru No Peru, importado da América, querido Há pouco por dentro da história Que eu até levava a garrafa de água do restaurante Agora faz-me pagar 2.500 euros Você é homem, eu sou mulher Quem é que paga, afinal, esta conta? O meu homem é o homem, eu sou mulher É minha No meu país, homem, quando ele levou uma mulher Mulher não paga nada Mulher só tem que ter seu batom e sapato e mal É minha Amor, qual é a sua opinião? É minha Minha opinião é que toda a conta vai a cargo de Diogo Então pode entregar-lhe a conta 3.500 euros Que jantar tão agradável Obrigada, dona Quer dizer, o meu pai quando deixa a gorjeta no restaurante E volta atrás já a apanhá-la E agora vem aqui pegar-te 500 euros a ti Obrigada pelo jantar Mas você acha que eu sou mulher de dividir conta? Mas você acha que eu saí de lá dentro, meti maquiagem, meti meu sapato, meti meu calção, minha blusa 2.500 euros tu chá Mas você ia ser uma preta como eu na tua vida Eu sou uma mulher cara ou pensas que eu sou barata? Tá barato? Na Portugal ele saia a 20 euros a cada um Não, filho Aqui no restaurante da voz é 2.500 euros São 2.500 euros? Obrigado pelo jantar Ainda quero mais, eu posso pedir mais jantar? Até me subiram os calores Atrás da porta